E um momento muito especial para o Ariel e para a Bárbara. E eles estão com um sorriso lindo no rosto e um brilho muito especial no olhar. Quando se encontraram pela primeira vez na rodoviária, aconteceu o primeiro beijo. E esse primeiro beijo veio acompanhado de muita emoção, de um encaixe e de muito amor. Sentiram que foram encontrados pelo amor. Então, nós estamos hoje celebrando a história do Ariel e da Bárbara, que iniciou com uma curtida e hoje estamos no altar. Amor, queria te dizer que eu estou muito feliz. Eu não vou ficar falando muito porque senão eu vou chorar. Mas eu queria te agradecer pelo seu esforço para a gente chegar até aqui. A gente batalhou muito e é só o início de uma vida repleta de alegrias, de vitórias juntas, de conquistas juntas. Eu te amo muito. Muito obrigada por tudo. Obrigada. 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 É amor, chegamos no momento, né? Quem imaginava que há um tempo atrás eu estaria aqui e eu não me imaginava. Mas te conhecer pra mim foi a minha fortaleza. Você veio com todo esse carinho, com esse colo, quando eu precisei chorar, com as alegrias, quando a gente precisou comemorar, você estava sempre forte, firme do meu lado. Foi simplesmente perfeito. E com certeza a nossa união é uma união não só nossa, mas como da nossa família. E que eu seja um ombro pra chorar, que eu seja um porto pra sempre que você precisar estar comigo, eu vou estar lá te aguardando. Um farol pra que quando tiver qualquer tipo de escuridão, que ilumine, que Deus abençoe-se imensamente. Igual te falei, nunca esperaria estar aqui, mas se não fosse com outra pessoa, não seria com mais ninguém. Perfeito. Pela autoridade que me foi dada pela igreja e pelo amor de vocês, eu vos declaro marido e mulher. Ariel, pode beijar a sua esposa. Tchau. 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 Tchau.